Boa tarde, meu nome é Gentil Vieira, tenho 66 anos, moro no bairro Jardim Zanelato, São José, Santa Catarina. Eu moro aqui desde o ano 1990, há 30 anos. E eu trabalho no Grupo Marista já há muito tempo. E eu quando vim morar no bairro aqui, o bairro, era um bairro, não tinha nada, praticamente nada. As ruas, só tinha uma rua no meio, não tinha essas ruas que tem no bairro, não tem, não tinha. Era só uma estrada no meio do bairro, de terra, e a água encarnada não existia. Existia, quando eu vim morar aqui, 5 moradores, eu estou entre os 5 ou 6 primeiros moradores do bairro, sou eu. E daqueles que tinha, já muitos não estão aqui, eu devo ser um entre o segundo e o terceiro mais velho do bairro aqui, né. Os outros saíram, né. Aqui era muito difícil na época, não existia água encarnada. A água vinha lá do morro, era puxada com aquelas mangueiras pretas, tinha uma vertente boa lá, o pessoal puxava a água para baixo aqui. Aqui encostado tinha uma fazenda, que era do Jame Aleixo, que criava gado, búfalo. E o morro era tudo mato, né. Aí com o tempo, ali inclusive onde é o colégio marista, o ginásio de esporte dos Jardins Anelato, na época era um campo de futebol. Aí no final de 95, os maristas chegaram no bairro e começaram a construir, a prefeitura construiu o colégio marista e os maristas começaram a administrar em 96. Aí com a chegada dos maristas, começou também o bairro a crescer, né. Veio o potro de saúde, veio o ginásio de esporte, veio a farmácia. E o pessoal começaram a vir comprar terrenos no bairro e começou o vinho comércio também. Aí em 97, 98 começou a vir o asfalto também, né. Uma camadinha de asfalto já melhorou. Porque era muito difícil, era pura lama, não existia asfalto nem calçamento, era uma lama. Uma lama grudadeira. Inclusive, os primeiros professores do colégio marista, eles saltavam no ônibus, lá em cima onde hoje é o bateau de construção, o Will, era Marçal. O ônibus de Tichu vinha até lá e eles vinham a pé e para não sujar o tênis, colocavam uma sacola da supercada, amarravam o tênis para não sujar da lama, né. Para poder entrar com os pés limpos no colégio. Aí começou o desenvolvimento a partir de 96 com a chegada do marista aqui no bairro. Que foi uma bênção para todos nós aqui, nossos filhos estudaram, hoje todos os netos, todos os nossos familiares estudaram e se formaram aqui no Marista. Hoje o bairro é um bairro muito bom. É um bairro que tem de tudo, o que tu precisar tem. Tu quer uma farmácia tem, quer um posto de saúde tem, quer um colégio bom de qualidade tem. Um ginado de esporte de qualidade tem também. Tem, supermercados, posto policial, tem o que tu imaginar, tem aqui no bairro. Você só vai para o centro quando tu quer comprar a coisa mais difícil, mas o principal tu encontra aqui no bairro. Mas nunca foi assim. No início foi muito difícil. Existia muita bandidagem no começo, né. Os bandidos vinham aqui porque era um fundão, né. Mas com a chegada do progresso, né, eles foram saindo, foram saindo hoje em dia. Aqui é uma maravilha para morar. Eu moro há 30 anos e pretendo ficar aqui o resto da vida. Valeu? Um abraço. 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 Obrigado.